Glória É alegria, alegria Quando os crentes se ligam no trono da glória é só alegria Quando os crentes se ligam no trono da glória desce poder Quando os crentes se ligam no trono da glória jorram um são Quando os crentes se ligam no trono da glória o mistério acontece É línguas estranhas, os vasos pulam e a igreja estremece Mas é só alegria, alegria Mas é só alegria, alegria Quando os crentes se ligam no trono da glória é só alegria Mas é só alegria, mas é só alegria Quando os crentes se ligam no trono da glória é só alegria Quando os crentes se ligam no trono da glória se entrega e vê O altar fomega no museu se abre no fogo vai vencer Coração não resiste o poder é tão grande e começa a chorar Mas chorar de alegria que o Deus que oferece está neste lugar Mas é só alegria, mas é só alegria Quando os crentes se ligam no trono da glória é só alegria Mas é só alegria, mas é só alegria Quando os crentes se ligam no trono da glória é só alegria Ô glória, abra o coração, deixa Deus alegrar sua alma Vejo no meio da igreja o mistério profundo se manifestar Tudo aqui foi tomado com fogo da glória do meu Jeová Vejo o anjo subindo e descendo e voando em volta do altar Entra tudo no mistério de glória, aleluia, Deus quer te usar Mas é só alegria, aleluia, alegria Mas é só alegria Quando os crentes se ligam no trono da glória São alegria, aleluia, 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 sapateia no mistério Deixa Deus fazer o que Ele quer você Sapateia no mistério que o profundo aconteceu O barão do movimento, muitos vasos já encheu Sapateia no mistério que o profundo aconteceu O barão do movimento, muitos vasos já encheu E o desandar, não tem como segurar Quando Deus balança os vasos é saco de indo pra usar Vaso emboricado, rachado, quebrado Logo vai se consertar O azeite derramando O fogo se espalhando O fogo glorificando É o reprepé de Jeová É o reprepé de Jeová É o reprepé, é o reprepé de Jeová É o reprepé de Jeová É o reprepé de Jeová É o reprepê, é o reprepê de Jeová É o reprepê de Jeová É o reprepê, é o reprepê de Jeová Que maravilha, pela graça eu posso ver O altar comegando e toda a igreja vai tremer Estou ligado, ninguém vai me desligar Eu não sei botar de fogo, eu quero é mais Safatear, e com respeito não tem como sembrar Eu não sei botar de fogo, eu quero é mais Safatear, é o reprepê de Jeová É o reprepê, é o reprepê de Jeová É o reprepê de Jeová É o reprepê, é o reprepê de Jeová Ai que delícia, não tem como controlar O céu está aberto e a festa vai começar Desceu um rolo, deixaram um rolo rolar Me envolvendo neste rolo Eu quero é mais Safatear, é o reprepê de Jeová É o reprepê, é o reprepê de Jeová É o reprepê de Jeová É o reprepê, é o reprepê de Jeová Ai que delícia não tem como segurar Quando Deus balança os vasos É sacudindo pra usar Mas emborcado, rachado, quebrado Logo vai se consertar O azeite se derrama O fogo se espalhando O espaço glorificando É o reprepé de Jeová É o reprepé de Jeová É o reprepé, é o reprepé de Jeová É o reprepé de Jeová É o reprepé, é o reprepé de Jeová É o reprepé, é o reprepé de Jeová É o reprepé de Jeová É o reprepé de Jeová Carruagem de fogo, eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória Carruagem de fogo, eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória E quem é braço pode dar lugar Mas se envolve no manto do Espírito Santo, ele quer te tomar Não adianta se esconder ou se esquivar O momento é de glória, o momento é de fogo, vamos dar lugar Não adianta se esconder ou se esquivar Ele toma daqui, ele pega dali e sacode de lá Carruagem de fogo, eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória Carruagem de fogo, eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória E quem é braço pode dar lugar Mas se envolve no manto que o homem de branco acabou de chegar No cavalo de fogo com a espada de guerra ele vem pelejar Carruagem de fogo com a espada de guerra ele vem pelejar Carruagem de fogo com a espada de guerra ele vem pelejar Carruagem de fogo, eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória Carruagem de fogo, eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória E quem é vaso pode dar lugar Mas se envolve no manto que o Espírito Santo ele quer te tomar Não adianta se esconder ou se esquivar Ele pega daqui, ele toma dali e sacode de lá Não adianta se esconder ou se esquivar Agindo ele, quem lhe impedirá Carruagem de fogo, eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória Carruagem de fogo, eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória Carruagem de fogo, eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória E quem é vaso pode dar lugar Mas se envolve no manto que o homem de branco acabou de chegar Um cavalo de fogo com a espada de guerra ele vai pelejar Uma fumba de espada, uma gia feitiça ele vai desmanchar Um cavalo de fogo com a espada de guerra ele vai pelejar Uma fumba de espada, uma gia feitiça ele vai desmanchar Carruagem de fogo, eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória Carruagem de fogo, eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória Carruagem de fogo, eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória Carruagem de fogo, eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória Amém Oh glória, pode faltar o cantor e o pregador Mas Jesus é presente e quando ele chega o lugar fica pequeno Aleluia, vai ficar pequeno o lugar, aleluia Esse lugar ficará pequeno porque o grande aqui chegou Esse lugar ficará pequeno porque o grande aqui chegou Pois o grande quando chega faz a igreja se alegrar É Jesus o rei da glória, todos tem que adorar Acontece um movimento, não sei como te explicar Até crente que duvida, apagado e desligado Entrevado ou camuflado, amém vai glorificar Esse lugar ficará pequeno porque o grande aqui chegou Esse lugar ficará pequeno porque o grande aqui chegou Esse lugar ficará pequeno porque o grande aqui chegou Eu já vejo pela fé que era que profetizar Quem não gosta de dar glória, sem querer vai ter que dar O mistério é que profetizar O mistério é de fogo e hoje vai desenrolar Esse lugar ficará pequeno porque o grande aqui chegou Esse lugar ficará pequeno porque o grande aqui chegou Eu já mato no pastor um semblante de peregui Ele já está ligado no trono de Jeová O altar está em chamas, deixar o fogo queimar As irmãs que não resistem já querem safadear Esse lugar ficará pequeno porque o grande aqui chegou Esse lugar ficará pequeno porque o grande aqui chegou Esse lugar ficará pequeno porque o grande aqui chegou Pode faltar o cantor, o pregador, mas Jesus não falta Pois o grande quando chega, faz a igreja se alegrar É Jesus o rei da glória, todos tem que adorar Acontece um movimento, não sei como te explicar Até grande e congelado também vai glorificar Esse lugar ficará pequeno porque o grande aqui chegou Esse lugar ficará pequeno porque o grande aqui chegou Esse lugar ficará pequeno porque o grande aqui chegou Esse lugar ficará pequeno porque o grande aqui chegou Entra quando o grande chega, fica pequeno lugar, dança, milha Porque o grande aqui chegou Ele chegou, ele chegou Oh glória, ele chegou Da lugar ele chegou Aleluia, oh glória Porque o grande aqui chegou Oh glória, pra que tristeza? Alegria do Senhor é a nossa força Abre a boca e dá glória a Deus Oh glória, é só alegria É só alegria Mas é só alegria Mas é só alegria Quando os grandes se ligam No trono da glória é só alegria Mas é só alegria Mas é só alegria Quando os grandes se ligam No trono da glória é só alegria Quando os grandes se ligam No trono da glória desce poder Quando os grandes se ligam No trono da glória jorra um céu Quando os grandes se ligam No trono da glória o mistério acontece É línguas estranhas Os vasos pulmão e a igreja estremece Mas é só alegria Mas é só alegria Quando os grandes se ligam No trono da glória é só alegria Mas é só alegria Mas é só alegria Quando os grandes se ligam No trono da glória é só alegria Quando os grandes se ligam No trono da glória se entrega e vê O altar fomecando o céu se abriu O fogo vai rever Coração não resiste O poder é tão grande Começa a chorar Mas chorar de alegria Que o Deus que opera está neste lugar Mas é só alegria Mas é só alegria Quando os grandes se ligam No trono da glória é só alegria Mas é só alegria Mas é só alegria Quando os grandes se ligam No trono da glória é só alegria Vejo no meio da igreja